Nesse vídeo você vai aprender a aumentar a sua força no supino do dia pra noite E pra isso eu separei 5 dicas, começando pela primeira, que é Fazer um alongamento antes de você começar o treino Não é um treino de flexibilidade, e sim um alongamento de curta duração Geralmente menos de 30 segundos E também utilizando uma intensidade mais baixa Justamente pra você poder ganhar essa mobilidade nesse curto período Pra você poder realizar o exercício Então você vai conseguir ter uma maior amplitude, na verdade Na hora que você estiver realizando o supino Beleza? Então é muito importante pra você ter mais conforto ali Muito importante também você preparar suas escápulas Então dar aquela soltada pra outra aí, retrair elas É muito importante, que é um movimento que vai te ajudar muito ali Na consciência corporal pra fazer o supino E depois de realizar a parte de alongamento e mobilidade A gente começa a fazer séries de aquecimento e séries de preparação Que essa é a segunda dica desse vídeo Então realizar séries de aquecimento, que é muito importante Muita gente não realiza E de preparação, que muitas pessoas nem sabem como realizar E é isso que eu vou mostrar pra você nesse vídeo E pra realizar essas séries de aquecimento Eu costumo utilizar uma carga ali por volta de 40% a 50% Do que eu vou utilizar na minha série de trabalho ali Então aqui eu coloquei 60kg no total 20 cada lado, mais 20 da barra E vamos começar a fazer algumas séries de aquecimento aí Pra preparar pra série de trabalho Na série de aquecimento, eu costumo realizar ali por volta de 10 a 15 repetições, tá? E ficando extremamente longe da fase Galera, então eu aumentei aqui mais 10kg, né? De cada lado e vou realizar mais uma série de aquecimento, beleza? Bora lá Estamos indo agora para as Feeder Sets Ou seja, as séries de reconhecimento de carga É muito importante você saber qual que é a faixa de repetição Que você tá trabalhando nesse momento da sua periodização No caso agora, eu tô trabalhando numa faixa de 6 a 8 repetições Ou seja, as minhas séries de reconhecimento de carga Vão chegar no máximo a 6 ou 8 repetições, tá? Não adianta fazer uma série de reconhecimento de carga com 15 repetições Que não vai fazer sentido nenhum Isso a gente faz na parte de aquecimento, beleza? Então agora a gente tá chegando próximo à carga de trabalho Aumentando cada vez mais Chegando próximo à carga que a gente vai fazer a nossa série de trabalho E por isso que a gente vai fazer poucas repetições Por quê? Porque a gente também vai ficar longe da falha Então eu tento ficar por volta ali de 4 a 6 repetições antes de falhar Tá? Então eu paro antes de falhar Justamente porque é uma série de preparo A gente não quer acumular fadiga E não quer se desgastar Pra não perder desempenho nas séries que realmente são séries válidas, beleza? 40 quilos cada lado então Totalizando 100 quilos na barra Pra gente fazer a nossa segunda série de reconhecimento de carga Eu vou fazer como eu falei pra vocês Cerca de 3 a 4 repetições E ver se eu vou realmente trabalhar com essa carga Ou se eu vou aumentar um pouquinho mais ali Talvez pra uns 110 quilos Então bora lá Vamos então pra primeira série de trabalho Que aí sim a gente vai fazer as repetições propostas ali na periodização São de 6 a 8 Eu aumentei agora pra 110 quilos E é isso Só bora Agora a gente vai ficar, claro, bem mais próximo da falha Diferente das séries de preparação e de aquecimento, tá? Então aqui eu costumo deixar ali Uma ou duas repetições na reserva Fechou? Bora lá Então vamos lá galera Agora chegou a hora de a gente falar Sobre a terceira dica Que é um ponto muito importante Que é em relação à técnica Então eu vou dar diversas dicas aqui dentro dessa dica Específica de técnica E é muito importante vocês anotarem todos ali E ficarem bem fixos na mente de vocês Pra vocês poderem trabalhar Lembrando que não é só depois que você ver esse vídeo Que você vai ter a técnica perfeita É muito importante você praticar isso que eu vou te falar E ir aperfeiçoando ao longo dos próximos treinos, beleza? Não é do dia pra noite Essa é uma dica que vai levar um pouquinho mais de tempo Mas tem várias dicas que vão aumentar a sua força do dia pra noite Então é isso Então vamos lá Um ponto muito importante É a questão do leg drive Que a gente chama ali Principalmente os powerlifters, né? Ao invés de você deixar a sua perna Sei lá Assim Com o pé fora do chão E não utilizar ela na hora de realizar o supino A gente vai empurrar o chão Pra gente justamente ter uma base mais forte Pra poder exercer mais força na hora de realizar a supina Então o que eu gosto de fazer? Eu deixo as pernas um pouco mais pra trás E coloco na ponta do pé Dá pra colocar assim também Não tem problema nenhum Mas eu gosto de deixar na ponta do pé Que eu me sinto mais confortável E aí você vai imaginar Que você tá fazendo uma cadeira extensora Então é como se fosse a força pra fazer isso aqui, ó Daqui você vai empurrar pra lá Obviamente sua perna não vai se mexer Mas é o sentido da força ali, beleza? O vetor ali que você vai estar empurrando Então esse é um ponto muito importante Aí você vai deitar no banco E vai fazer um pequeno arco Então você vai deixar a sua lombar fora do banco aqui Tá vendo? Tem um espaço aqui A sua lombar vai estar fora do banco Você vai fazer um pequeno arco E vai contrair o glúteo Na hora que você estiver realizando a supina Então, ó Força de extensão ali da perna Glúteo contraído Pequeno arco As escápulas, ó Você não vai deixar assim Pra realizar o arco Você tem que deixá-las retraídas, ó Então é muito importante Retrair as escápulas aqui Retraiu a escápula Você vai empurrar a barra Não vai ser numa linha reta Então você vai pegar a barra daqui E vai jogar ela Meio que Um pouco mais pra baixo ali Do seu peitoral Tá? E vai empurrar ela de volta Pra posição inicial Dessa forma que fica diagonal Assim como vocês estão vendo no vídeo Beleza? Ah, um outro ponto muito importante É a questão de na hora que você está realizando a repetição Você realizar o bracing, né? Então você vai puxar o ar E contrair o abdômen Pra você ter mais estabilidade também Na hora de realizar o movimento Beleza? Uma outra dica muito legal também É você apertar a barra com bastante força E fazer força como se você fosse quebrar a barra no meio Tá? Uma outra dica muito importante, galera É a questão de na hora que você se posicionar embaixo da barra Você posicionar a barra um pouco abaixo da sua visão Então na linha do seu olho ali Você coloca ela um pouquinho abaixo da sua visão Na hora de retirar E também é muito importante você não fazer a pegada suicida A pegada suicida, no caso, seria você deixar o dedão Dessa forma que vocês estão vendo aí no vídeo Então você tem que deixar o dedão aqui Justamente pra você ter mais firmeza na pegada E evitar com que a barra caia no seu peito Porque isso é extremamente perigoso Principalmente com altas cargas, tá? Então é muito importante ter essa pegada mais firme aqui Com o dedão dando essa proteção a mais E também, o outro ponto muito importante É você deixar o seu punho na linha da barra Então você vai deixar o punho dessa forma aqui Deixar ele reto ali, rente com a barra Pra você poder ter mais conforto articular E não deixar ele torto Ou enfim, de alguma forma que acabe machucando ali a sua pegada E fazendo uma pressão muito forte no seu punho É muito importante também que você não mantenha o seu cotovelo em 90 graus Assim como vocês estão vendo no vídeo E a forma errada de ser feita Você vai ter uma pressão muito maior no seu ombro E pode ocasionar algum tipo de lesão Então eu gosto sempre de deixar ali por volta de 45 graus Jogar um pouquinho mais pra dentro ali Pra poder ter um maior conforto articular pro ombro E não ter nenhum problema de lesionar essa região Beleza? Principalmente com altas cargas é muito importante Mais uma dica aqui pra você que quer ganhar força no supino ali Você utilizar anilhas pequenas pra sua progressão de carga Que é muito importante Principalmente conforme você vai avançando mais nos treinos Vai se tornando um indivíduo mais avançado Vai ficando mais forte Fica cada vez mais difícil você progredir em anilhas de 20 ou anilhas de 10 Então você pode começar a utilizar as anilhas de 5kg Que nem essa aqui eu tô utilizando E também aqui na academia Não é toda academia que tem Mas se a sua academia tiver Você pode utilizar anilhas de 1kg Essa aqui é uma anilha de 1kg Mais ou menos, né? Que tá em libras Então você pode colocar 1kg a mais 2kg a mais E assim realizar a sua série Que vai facilitar muito a sua progressão de carga E aí conforme você for colocando Do 1, 2, 3, 4 Aí já dá pra adicionar uma de 5 dessa E depois vai progredindo aos poucos, beleza? Então fica aí outra dica muito importante Que é ficar forte no supino Então agora que você já entendeu Que é muito importante você realizar um trabalho de mobilidade De alongamento antes do seu treino Pra se preparar pros exercícios Aprender o que você tem que fazer séries De aquecimento, de reconhecimento de carga E são muito importantes também Aprender algumas técnicas Que eu passei várias, várias técnicas Que com certeza vão te ajudar A aumentar a sua força do supino Do dia pra noite Você também aprendeu Que utilizar anilhas pequenas Vai te ajudar na sua progressão de carga Ao longo das semanas E a quinta dica que é a mais importante É você ter um treino periodizado Então fazer uma periodização de treino Justamente pra você conseguir atingir o seu objetivo De maneira mais rápida e mais eficiente Então você vai trabalhar de forma eficiente Planejando as semanas, os meses do seu treinamento Pra poder evoluir mais em menos tempo, beleza? E pra isso você tem que saber manipular as variáveis do seu treinamento Por exemplo, a intensidade e o volume Mas pra falar disso aqui nesse vídeo Não daria, que é um assunto muito extenso É por isso que se você tem interesse Em evoluindo seus treinos de forma mais rápida Alcançar o seu objetivo de forma mais rápida Pra ter um objetivo, seja ele estético Um objetivo de força Eu vou deixar um link na descrição aqui Com todas as informações que você precisa Pra entrar na minha consultoria online E fazer parte do TeamKi Então se você tiver interesse Primeiro link na descrição Só clica lá que vão ter todas as informações Tamo junto, te espero no TeamKi Valeu, até o próximo vídeo